Olá, povo de Deus! Terça-feira, 21 de março de 2023, quarta semana da quaresma. A nossa reflexão de hoje é a partir de Ezequiel 47, de 1 a 9 e 12, e João 5, de 1 a 6. Naqueles dias o anjo fez-me voltar até a entrada do templo e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, o assunto, o altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Quando o homem saiu na direção leste, tendo uma corda de medir na mão, mediu 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos tornozelos, mediu outros 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela me chegou aos joelhos, mediu mais 500 metros e me fez atravessar a água. Ela chegava-me à cintura. Mediu mais 500 metros e era um rio que eu não podia atravessar. Porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar, a não ser a nada. Ele me disse, viste filho do homem? Depois fez-me caminhar de volta pela margem do rio. Voltando eu vi junto muitas árvores, de um lado e de outro do rio. Então ele me disse, estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, Desembocam nas águas salgadas do mar E elas se tornarão saudáveis Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver Haverá peixes em quantidade Pois ali desembocam as águas que trazem saúde E haverá vida onde chegar o rio Nas margens, junto ao rio de ambos os lados Crescerá toda espécie de árvores frutíferas Suas folhas não murcharão E seus frutos jamais se acabarão Cada mês darão novos frutos Pois as águas que banham as árvores saem do santuário Seus frutos servirão de alimento Suas folhas serão remédios O profeta Ezequiel exerce sua atividade profética Entre os anos 593 e 571 a.C. Sacerdote exilado em Babilônia com uma parte do seu povo Ele anuncia as sentenças de Deus Ezequiel indica os passos para a construção de uma nova Jerusalém Depois do desterro babilônico Assumir a responsabilidade pelo fracasso histórico De um sistema que se corrompeu completamente Provocando a ruína de toda a nação Compreender que a simples reforma de um sistema corrompido Não gera nenhuma sociedade nova Apenas reanima o velho sistema Que cedo ou tarde acabará sempre nos mesmos vícios Converter-se para Javé assumindo o seu projeto E a partir daí construir uma sociedade justa e fraterna Voltada para a liberdade e a vida No nosso texto de hoje Ezequiel de maneira utópica Relata o que acontecerá se de fato o povo se volta para o projeto do Senhor A presença de Deus no templo Torna-se o centro da vida que se espalha por toda a terra Afim de transformá-la em paraíso Quando o povo se compromete com o projeto de vida Não só os bens naturais se multiplicam para serem repartidos entre todos Mas também o povo se revitaliza Abrindo-se para repartir sua própria vida em clima de fraternidade Ele parte de uma realidade comum ao povo Que contrasta entre a terra árida Uma nascente que jorra água e abundância As nascentes eram vistas como verdadeira bênção de Deus Por isso muitas vezes construía-se junto delas um templo O profeta Ezequiel contempla uma fonte que brota dos fundamentos do próprio templo E corre para o oriente Por onde entrará a glória do Senhor Para morar no meio do povo regressado do exílio Esta visão profética realiza-se em Jesus Verdadeiro templo de cujo lado aberto jorra a água viva do Espírito João 5, de 1 a 16 Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas Uma piscina com cinco pórticos Chamada Bethesda em hebraico Muitos doentes ficavam ali deitados Cegos, coxos, paralíticos De fato um anjo descia de vez em quando E movimentava a água da piscina E o primeiro doente que aí entrasse depois do borbulhar da água Ficava curado de qualquer doença que tivesse Aí se encontrava um homem que estava doente Havia 38 anos Jesus viu o homem deitado e sabendo que estava doente Há tanto tempo, disse-lhe Queres ficar curado? O doente respondeu Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina Quando a água é agitada Quando estou chegando, outro entra na minha frente Jesus disse Levanta-te, pega na tua cama e anda No mesmo instante o homem ficou curado Pegou na sua cama e começou a andar Ora, esse dia era um sábado Por isso, os judeus disseram ao homem Que tinha sido curado É sábado Não te é permitido carregar tua cama Ele respondeu-lhes Aquele que me curou disse Pega tua cama e anda Então lhe perguntaram Quem é que te disse Pega tua cama e anda O homem que tinha sido curado Não sabia quem fora Pois Jesus se tinha afastado Porque fazia tais coisas em dia de sábado Estamos diante de uma narrativa de cura Realizada por Jesus Recheada de dados bem populares Como do anjo que descia de vez em quando Para movimentar a água da piscina E quando isso acontecia Somente o primeiro a se jogar na água Era curado É o jeito do povo contar suas histórias Como até hoje Outra vez estamos diante do poder terapêutico da água A abelha da piscina estava um paralítico Ora, sabemos que paralítico É a figura de um povo oprimido e paralisado À espera de libertação A paciência deste paralítico Também é típica do nosso povo Simples Que nunca se cansa de esperar por dias melhores O paralítico esperava já há 38 anos E o povo pobre de hoje Há quanto tempo espera? A pergunta de Jesus pode parecer estranha Pois o que mais podia querer um paralítico À beira de uma piscina Com fama de ter água de cura? Porém, a pergunta é provocativa Você quer mesmo ser curado? Pois, na maioria das vezes O povo só espera Não toma iniciativa Daí a força dos verbos que usa Jesus Levanta-te Pega-te na tua cama E anda Para Jesus Bastava alguém Pelo menos expressar Seu sincero desejo de cura Porém Era um dia de sábado E enquanto o paralítico Se ergue feliz Com sua nova condição de vida Os dirigentes da religião Apegados à lei Não conseguiram ver o bem E sim somente a transgressão da lei O curado somente obedeceu A ordem de Jesus E nem sabia Quem o curara E a iniciativa de encontrar Esse homem no templo É outra vez De Jesus Que apoiado na tradicional Vinculação da doença Com o pecado O exorta A uma emenda radical Cura mais profunda Do espírito Há que deixar-se curar Completamente Dos males do corpo Mas também Do mal do espírito É uma opção A fazer livremente Cada dia Deixar-se curar E tomar Novos rumos Na vida Um beijo No seu coração Então